Abertura 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, yeah, I'll pray for you. Ainda temos tempo para mais uma! Vamos sair dele, então. Por lá parece que tá faltando, né? Parece que tá faltando. Hã? Duas! 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 Tá bom. A gente toma mais uma ou mais duas? Duas! É, mais uma, mais duas. Duas! Acho que é duas, acho que é uma. Então vamos lá! So 얘는! E tem essa! Susrepите! Doas câ橋as! Diu! É, tira, tira! O que não contratou o shopping? Tira licença! Amém. 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 Amém.